Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo ao Canal 3Games. Bom, faz tempo que eu não trago aí pra vocês Farm Dynasty, né? Quem me acompanha nas redes sociais estava pedindo demais, então eu resolvi trazer aí pra vocês, beleza? O jogo foi bastante atualizado, pode ver que saiu a DLC de máquinas, batatas, né? E assim por diante. Vambora, vamos nessa, novo jogo, ó. E vamos criar um novo jogo aí, tá? Acompanha a gente aí, quem segue o TS2, que eu vou dar uma explicação bem bacana. Mas eu já deixei uma mensagem lá na comunidade, tá? Leia lá pra você entender, firmeza? Vamos lá, fale com o Oliver, é esse carinha aqui, ó. E aí, Oliver? Olá, meu nome é Oliver. Eu estava procurando essa farmácia desde que seu pai o pai passou. Prazer em conhecê-lo, Oliver. Eu aprecio a sua ajuda. Então, essa é minha herança? Essa é a minha herança? Opa! Seja bem-vindo ao nosso vilha areia. Obrigado, eu não sei muito sobre farmácia, mas eu sou um aprendizado. Eu tenho certeza que você vai se encaixar bem. Nós somos todos bons pessoas que vivem aqui, e nós nos ajudamos a sair. Por favor, seguirem-me. Eu vou te mostrar. Beleza. Me siga, vamos conhecer. Vamos, ué. Vai na frente. Marvado. Você está perdendo comida na dispensa. Ô, louco. Fale com o Oliver. Vai, fi. Anda. Bom, galera. O jogo foi bastante atualizado. Não tinha tradução em português, tá? Veio tradução em português aí. Agora dá pra gente fazer as missões bacanas. Tem bastante missão nesse jogo. Depois acaba a missão. Acaba a missão. Aí é conosco, tá? Prantar, acolher, ajudar a vizinhança. Essa é sua casa. O telhado precisa ser consertado, mas você pode dormir aqui. Ou até amarzenar comida. Beleza, mano. Você dará um jeito nesse lugar. Com certeza, tio. Com certeza. Isso, pessoal. Curti aí a volta do Farm Dynasty. Eu vou estar fazendo a série até o final. Só que vai ser vídeos de 30 minutos, tá? Bateu 30 minutos, a gente salva. E vem na próxima gameplay. Legal, ele tá apresentando o galpão. Tem que consertar tudo, né? E quando a gente for comprar coisas, arar terreno, plantar no terreno, eu não vou cortar nada, tá, galera? Se vocês quiserem, tem o play do YouTube aí. É só você colocar na velocidade máxima, né? Velocidade 2x, que daí o vídeo passa rapidinho, beleza? Esse é o celeiro. É só tapar esses buracos primeiro e tudo acabará. Tapar o buraco, tio. É a cratera. Os animais do seu avô foram todos vendidos. Você terá que comprar outros. Ok, tio. Mas você anda muito devagar. Tem que correr pra fazer exercício, mano. Esse é o sábado antigo, precisa de reparo. Tenta tapar esses buracos primeiro pra manter seus animais bem obrigados. Ok. Ok, tio. Vejo que você veio preparado com as suas próprias ferramentas, que bom. Tenta consertar. Tá. Então eu chego aqui. Equipe sua ferramenta e reparo no menu do modo trabalho. Cheque. Tá. Aqui. Aqui. Dá uma... Uma garibada aqui, né, mano? Aí. Confira o mapa para ver o objetivo. Tá. Vamos ver o mapa. Tá. Ok. Sigo o Oliver até a vizinhança? É isso mesmo? Visão de engenheiro. Ah, tá. Visão de engenheiro. Quando a gente chegar pertinho e ver tudo que dá pra arrumar, né? Ah, eu vou seguir o cara a pé lá, tio. Verdade mesmo? Verdade, mano. Deixa assim, ó. Visão de engenheiro? Não, deixa assim. Olha. Olha. Monta um andame para subir até o telhado e dar uma olhada. Tem acesso ao andame através do menu da roda de trabalho. Aqui, ó. Vou montar o menu. Vou montar o andame aqui. Deixa eu tirar esse aqui da mão. Rapaz, ele quer que eu arrume o telhado. Tá goterando, né, tio? Aí coloca a ferramenta da mão aqui. Epa! Ah, xabal, mano. Tá. Ele quer que segue ele. Depois a gente arruma isso aqui, tá? Beleza. Vamos seguir lá. Follow me. Ah, tem uma opção aqui, ó. A gente tira esse negócio da mão, né? Que eu esqueci. É aqui, ó. Olha. Aperta aí. Ele vai falar da estufa. Ele aqui. Você pode armazenar grãos colhidos no silo para usá-lo depois. Lembre-se de consertar o silo. Não, fi. Eu vou colocar com ele ferrujado, furado, assim, ó. Vai vazar tudo. A estufa. Vai, fi. Vegetais mais rápido para ganhar uma graninha a mais, ó. Mas não deixa de tapar os buracos. Tudo tem que tapar buraco, né, tio? Eu sou tapador de buraco, né? Tá, ele quer que eu pegue. Ele viu seu avô comprar alguns materiais para fazer. Você pode usar para deixar esse tudo perfeito. Tá, vamos pegar aqui. Aí. Use a chapa de aço para consertar pelo menos a porta. Vamos consertar a porta aqui. Ó, que da hora, mano. Ó. Renovar completamente só fazendo. Confira o mapa para ver os negócios, tá? Beleza. Ô, tio. Já terminei lá. Você tem jeito nisso. Sei que vai sair bem. A proposta, acho que tenho um trabalho para você. Hum. O que seria? Por que você não vem até a minha casa e dá um jeito meu celeiro? É basicamente o telhado que precisa de conserto. Mas algumas paredes também. Ei. Dá nóis, né? Não tenho muito dinheiro, mas posso te dar um antigo fator com pagamento. Vai ser bem útil. Ó, rapaz. Aí sim. Pode deixar. Eu cuido disso. Número 1. Eu cuido disso, mano. Pode deixar comigo. Tá. Confira no mapa para ver o objetivo. Ó. Objetivo sempre mapa. É, mapa. Marca. No mapa. A gente não precisa... É... Como é que eu posso falar? Abrir o mapa para ver, né? Ele marca a distância, ó. Você está vendo? Ó. Oliver gostaria de... Ó. Oliver parece gostar de você. Eita. E não, tio. Gostar de mim? Ó. Tem dois objetivos para a gente fazer. Você está vendo? Jogo salvo. Se a gente vier aqui, ó. É um outro objetivo que tem para fazer. Pode olhar no mapa ali, ó. Que está apontado aqui, tá? Ó. Você está acompanhando esta missão. Renova completamente. Só fazendo. Aqui é para renovar. Quando a gente renovar toda a fazenda, esse aqui some. Onde está marcado seis metros aqui, ó. Tá? Só que a gente tem que ir lá no Oliver. Vamos marcar lá no Oliver, ó. Aqui, ó. A gente marca lá, ó. Aí fica marcada a estrelinha lá, ó. Eu vou na frente dele, mano. Não vou ficar esperando ele chegar, não. Sério. Anda muito devagar. Ó, Oliver. Dá um pique aí, por favor. Eu sei o que é a sua casa, tá? Vou lá quanto isso. Xavecar a sua fila lá. Olha, que ainda não, né, fi? Muito da hora esse jogo, cara. Tá certo. Tem poucas culturas no jogo, né? Para a gente plantar e colher, né? Mas é bem mais interativo, tá? Ó, comprar campo. Eu não quero comprar. Vamos só no pique aqui. Conforme falei, ó. Tudo isso aqui que eu estou fazendo, se você não tiver paciência para assistir, coloca no 2X aí no YouTube que o vídeo corre. Vai rapidinho, tá? Eu não vou cortar nenhuma parte, galera. Lógico, vai ter algumas partes que eu posso até cortar, né? Mas vai ser bem pouca, tá? Ó a filha do Oliver aí, ó. Só que o nosso objetivo é esse aqui, tá? Então vamos já consertar o telhado por aí que ele pediu. Vou colocar aqui, ó. Até ele chegar aqui, eu já arrumei o telhado, mano. Sério. Ô, bicho lerno. Esse aqui é mais lerninho do que esse negócio na mão aqui, ó. Já tem que dar umas grampiadas direto, sabe? Pá, 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 pá. Já era, mano. Pá, 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 pá. Pá, pá, pá. Consertar o telhado e consertar a parede por aí, mano. Tudo isso por causa do antilator, velho. Ó. Tem mais aqui. Ah, Nembo. Parece que ele vai ganhando experiência, mas não vai, né? Tá pregando mais rápido? É só elogiar, começa a pregar devagar. Andante. Aí. Mais um. Será que o Oliver já chegou ali? Eu acho que ele já tá ali embaixo, hein? Ó, nesse jogo, pra quem não conhece, a gente tem que casar, tem que ter filho, levar filho na escola, cuidar da fazenda, cuidar dos animais, rapazes, cuidar da plantação. Eita, nóis, é muita coisa, mano. Ó, aqui já tá terminado, certo? Agora a gente vai descer, vai vir nas paredes, ó, tá terminado ali. Vamos colocar aqui, esse negócio na mão aqui, deixa eu ver. Eita. Ué, eu não tenho a ferramenta, é isso mesmo? Visão de engenheiro. Aqui, ó. Acho que eu tenho. Aí, tampou o buraco ali, tem um buraquinho lá, ó. Eu vou ter que pegar o andame, né? Eu não consigo tampar aquele buraco lá em cima, ó. Ah, tampou, ó. O celeiro está pronto, fala com o Oliver. Ó, rapidinho, mano. Cadê ele? Cadê o fugitivo? Deixa eu tirar aquele andame lá antes de falar com ele. Ué, não tira o andame não, tio? Aí. Vou falar com ele. Terminar. Ficou bonito e bem feito, obrigado. Comeu disso, não tenho muito dinheiro, mas aquele velho platôr, Jack Bear, é todo seu. Ó, rapaz. Vai servir bem, até que você possa comprar um platôr novo. Hum. Pergunta por aí. Muita gente deve ter algum trabalho pra você. Você vai precisar de um arado, de uma semeadora, talvez. Eu vi que a pessoa fazenda já tem um cultivador. Boa sorte. Vou tentar, obrigado. Aê, tá nóis, hein? Ficamos amiguinho. Ficamos amiguinho. Confira no mapa para ver o objetivo atualizado. Ó o que? Ó o tratorzinho, ó. Ó. Ah, garoto, hein? Recebi 100 pontos social do Oliver aí, né? Ó, jogo salvo. A gente tem mil, se a gente passar em cima da plantação, se a gente passar em cima de plantação de outras pessoas, a gente perde ponto social, tá? E ponto social nesse jogo é muito importante. Deixa eu ver a câmera aqui, galera, ó. Ó. O jogo tá bem mais otimizado desde a época do lançamento. No lançamento, é... Como é que fala? É... Tava mal otimizado, cara. Ó o mar que temeu na terra, ó. Daorinha. Esse campo aqui é nosso, ó. De cligo aí. É o único campo que a gente tem por enquanto. Ah, rapaz. Ele falou que a gente tinha arado, né? Vou deixar o trator ali, ó. Uh, a pedra. Ó, esse lugar aqui não tinha antes. Aqui, ó. É, ele falou que a gente tinha esse aqui e tá certo. Beleza. Vamos... Vamos tirar esse aqui daqui, se eu conseguir. Sem machucar a planta ali. A plantação. Aqui, ó. Mudar de cama. Atlação. Sair. T. Não! Ele não engata isso aqui, não. Aqui, ó. Engatar aqui. Vamos deixar isso aqui no cantinho ali, ó. Deixar esse aqui aqui. Aí. E... Pra... Baixar. Inflação. Farol. Mudar de campo. Baixar. R. E... Desengatar. Ué, não tem como sair do trator de... Ué. Deixa eu sair do trator, tio. Ah, aqui, ó. Não pode sair ali em cima. Tem que sair aqui, ó. Ali em cima não deixa sair. Só aqui, ó. Aê. Agora sim, mano. Ah, agora... É... Olha o telhado da casa. Como é que tá, filho? Rapaz do céu. Veja isso, mano. Olha isso pra você ver. Eita, nóis, hein. Bom, deu pra vocês entenderem, né? Eu vou fazer o máximo possível pra não cortar o vídeo. Só vou cortar as coisas necessárias mesmo, se tiver. E se for uma coisa repetida, por exemplo, parar um terreno. É... Cultivar um terreno. Colher um terreno. Que vai ser demorado, que aqui o trator anda bem devagar. Aí vocês colocam na velocidade 2x. Deixa aí nos comentários se vai ficar bom pra vocês. E a gente vai colocando uma ideia bem bacana, tá? E pra saber sobre o ETS2, dá uma olhadinha aí no menu comunidade. Que eu deixei explicado certinho ali sobre o ETS2. Firmeza? Bom, esse vídeo aqui não vai dar 30 minutos. É só pra mostrar aí pra vocês. Muita gente pediram pra mim nas redes sociais. Então eu resolvi trazer aí pra vocês. Vamos esperar o feedback de vocês. E deixa aí nos comentários. Hashtag FarmDinast, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e valeu! Um forte abraço e valeu!